Vem com o meu maçã do show E o CBSS falando de amor Era um sábado, noite de calor Foi a primeira vez que a gente se encontrou Não tava procurando, mas eu encontrei você A química bateu e tudo aconteceu Você me enfeitiçou, quando me chamou de amor E eu acreditava em tudo que me falava Mas hoje eu tô aqui Eu vim pra falar de mim Eu não aguento mais a falta que você me faz Você passou direto no meu peito e me deixou amor Saudades e lembranças foi o que restou E eu te amei, e eu te amei Você passou direto no meu peito e me deixou amor Saudades e lembranças foi o que restou E eu te amei E eu te amei Vem com o CBSS Era um sábado, noite de calor Foi a primeira vez que a gente se encontrou Não tava procurando, mas eu encontrei você A química bateu e tudo aconteceu Você me enfeitiçou, quando me chamou de amor E eu acreditava em tudo que me falava Mas hoje eu tô aqui Eu vim pra falar de mim Eu não aguento mais a falta que você me faz Você passou direto no meu peito e me deixou amor Saudades e lembranças foi o que restou Saudades e lembranças foi o que restou E eu te amei 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 Amém.